Salve, salve pessoal, beleza? Coloquei dois betas no aquário comunitário, dois filhotes de beta aqui no aquário comunitário Na verdade são dois filhotes de beta, né? Que saiu da última ninhada aí Como vocês podem ver aqui, ó, os dois estão aqui Eles estão de boa aqui dentro do aquário aqui, ó, não tô brigando nem nada Vocês podem ver ali, essa aqui eu acho que é fêmea, né? Tem esse outro aqui também que é bonitão É porque não tá dando pra vocês verem a cor deles aqui, pra vocês verem como é que esse é bonitão, ó Esse é tipo azulão, tipo azul Botei aqui dentro, pessoal, dentro do aquário comunitário, olha só Aqui dentro dessa aquário aqui nós temos molinésia negra Temos ramirez, temos espadinha, temos gupe, temos headcap, né? Headcap E também temos aí o beta, né? E eles deram super certo, olha lá, eles estão tudo juntos, tudo feliz aí, ó Tudo feliz no aquário aí, pessoal Pra vocês verem, né? Vivendo em harmonia aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.